É o Duduzinho, bebê É mais um e não tem jeito Vem comigo assim, ó Cara de trafica do jeito que ela gosta Maluqueiro nato com o Nike 12 molas Bloque na cintura, ela perde o soca-soca Vou botar você de quatro, fazendo bota-bota Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota Vou botar você de quatro, fazendo bota-bota-bota-bota-bota-bota Bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-b Ele é bandido, cheiroso e além de tudo é envolvido Tá portando a dog de mochila e de radinho Eu fiquei apaixonada vendo ele na loja, porra Só de ver ele molhei minha calcinha toda Só de ver ele já molhei minha chota toda Desço, subo, me foge com força Desço, subo, me foge com força Só de ver ele molhei minha calcinha toda Só de ver ele já molhei minha chota toda Empurra o som na escarparedão Fala pra mim gostosa, vem mais corte e vem Desço, subo, me foge com força Desço, subo, me foge com força É a mascote e o Duduzinho, vem Desço, subo, me foge com força Desço, subo, me foge com força